Bem, agora a gente fala aqui com o doutor Eduardo, diretamente da clínica Odotovics, até porque, doutor Eduardo, aqui é uma clínica completa, onde o cliente shop tour vem, além de fazer o implante dentário, tratamento completo, inclusive, né? Sim, geralmente a pessoa vem aqui, faz o exame clínico comigo e a gente determina. Quando é comigo, eu faço o implante, a periodontia, que a gente vê a prótese. Quando é estética, ela vai para a doutora Lilia. Tem caso que começa comigo e termina com ela, ou vice-versa, ou pode trabalhar junto ela, mas sempre a gente trata de todas as áreas necessárias. Essa parceria, né? Inclusive, a gente tem o depoimento da dona Dilete agora, que ela vai falar umas coisas bem bacanas. Presta atenção. Bem, nesse momento a gente fala com a Dilete, que também é paciente aqui da clínica Odotovics. E, aliás, Dilete, você, primeiro de tudo, você tem diabetes, é isso? Sim, eu tenho diabetes há 13 anos. Tá, e você tem alguns parentes, alguns familiares seus que são atendidos pela clínica Odotovics e você foi indicada aqui porque, assim, você se sente mais à vontade, você precisa de um atendimento diferenciado devido à sua enfermidade, é isso? Sim, eu tenho que ter um tratamento diferenciado devido ao meu diabetes, que tem que sempre estar cuidando da parte bucal, porque a gente cria cáries mais seguido e também a parte de estética. Certo. E os meus parentes vinham aqui e eu achei essa clínica, assim, muito gostosa, um atendimento VIP pra todo mundo. Com boa estrutura pra te atender. Com boa estrutura pra me atender e isso que fez com que eu estivesse aqui e estou muito feliz. Bacana o depoimento da dona Juliette, na verdade a doutora, ela tá feliz da vida, né? Tá, ela tá muito feliz, inclusive terminei a minha parte, agora ela vai com a doutora Lília pra fazer a estética. Vai continuar em boas mãos aqui na clínica Odotovics e seja um paciente Odotovics, você também, porque aqui o seu sorriso vai estar sempre brilhando, não é isso, doutora? Com certeza. Vem trocar você também. Vem trocar você também.